Música Não, 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 peraí, peraí, eu e Nudes contra vocês três. É, tá. Não quer nos jogar? Aí, Chuck, eu vou ser sincero com você, meu irmão. Sua marcação é muito forte, ninguém aqui tá a fim de encarar. Uma marcação homem a homem contigo. É. Só porque você é gay não significa que você quer transar com tudo que a cara que conhece. Nos jogos passados, quando você me marcava, parecia que você tava me alisando. É, pode jogar no feminino, vai? Vambora. Tá, podem ir. Não acredito nisso. O quê? Vai querer me encarar também? Vai querer encarar a bichona? Essa bichona aqui não leva o desaforo pra casa não, vem cá. Vai encarar? Eu sou bombeiro, cara, não temer de nada não. Abaixo os braços. Abaixo os braços. Também sou. Também é? Também é o quê? Sou gay. Eu não acredito que finalmente disse. Ainda bem, me sinto ótimo. Parece que uma onda quebrou em cima de mim. Uau! É um alívio tão grande. Ah, é. Você lembra? A primeira vez que você disse. A primeira vez que eu disse, como assim? Ah, sim, sim, é. Eu tava com o Larry. Seu amante? É. Rica entre nós. É absolutamente delicioso. Valeu. Ele é só meu e não vai roubar. Não, não, não. Ele é seu macho, não é? Toda minha vida, eu vivi uma mentira. Mas você e o Larry me deram força pra ser eu mesmo. Ser quem eu sou de verdade. Não existe nada pior que ser uma coisa que você não é. Eu fico muito feliz por ter te ajudado. Se precisar de mais alguma coisa, pode contar comigo. Você pode me ajudar a contar pros meus pais? Talvez. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, danado!